Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já deixa o seu like, se inscreve também. Estamos indo no atacadão hoje fazer compras do mês pra um casal. E lá eu vou mostrar tudinho pra vocês com detalhes. No final do vídeo eu sempre mostro valores pra vocês. Então assistam até o final pra vocês verem qual foi o valor da nossa compra, né? E é isso, gente. Então deixa o seu joinha aí e deixa muito, muito like pra mim. E bora pro vídeo! Chegamos no mercado. Nossa, quase que eu caio de cara no jog. Primeira vez, gente, que eu vou fazer compra nesse mercado. Vamos ver se é bom, se vale mais a pena do que o açaí. Já entramos aqui. É bem parecido, gente, aqui dentro com o açaí. Essa entrada aqui da parte das bebidas. E é isso, gente. A gente vai passando corredor em corredor e pegando as coisas que a gente tá precisando. Hoje eu não trouxe lista. Geralmente eu não faço lista. Eu tô um pouco perdida hoje por onde eu vou começar. Tá, mas vamos ver. Pessoal, já pegamos aqui latinha de refrigerante e TNT. Vamos pegar o veja. Pode pegar o rosa também? Dois? É, vamos ver. Qualquer coisa eu troco. Tá quanto? Não tem preço? Tá sem preço, gente. Deixa eu ver se eu acho o preço aqui. Tá sem preço, veja. Vou pegar um ítimos desse aqui. Leve R$16 e pague R$14. Tá R$4,99 no varejo. Estamos escolhendo papel higiênico. A gente vai levar esse. Esse aqui vem R$12,00, né? Esse vem R$12. Você paga R$11 e leva R$12. Tá saindo, gente, R$16,77, tá? No varejo. É, no varejo. O Thiago vai pegar o sabonete dele, que é o Protex R$2,19. E eu vou pegar o meu, que é o Dove. Vou pegar dois, tá, gente? Dois. Ele tá saindo R$2,59. Gente, eu vou levar um potão desse aqui de escala, ó. Esse aqui eu não tenho, que é o potão desmaiado R$2,01. Ele tá saindo R$6,99. Eu vou levar porque falaram que ele é muito bom, então eu vou levar dele hoje. Estamos aqui na seção da pasta de dente. E a pasta de dente que a gente vai levar é essa daqui, ó. É a unidade R$6,50, mas a gente vai levar essa daqui, ó. Que você leva R$4 e leva R$6. Então a gente... Paga R$4. É, paga R$4 e leva R$6. Então tá compensando bastante. É, que é essa daqui. Eu não quero limpar, eu vou querer do IP. Que eu sempre uso. Acho que eu vou levar rosinha hoje. Tá R$1,65. Vou levar três detergentes. Eu gosto desse. Ele é ruimzão. Por que é ruim? Ah, ele não pode, quando sai, não dá sabão. Dá, pô. Vou levar um rosa só, então. E vou levar o transparente. Que é o que eu uso sempre. Esse é bom. Vou levar dois. É, sabão em pó. Sabão em pó também. Nossa, eu tô precisando muito de sabão em pó. Vou levar o Tixam. Deixa eu ver quanto que tá aqui. Gente, eu já tenho confort lá em casa. Vou levar esse baby soft aqui. Só pra casa acaba o confort. Não, eu prefiro esse. Água cimentada. Eu vou levar essa daqui da IP. Que é com cloro R$3,39. R$6,30, gente. O feijão que eu vou levar aqui. Caldo. Pode desligar. Amor, acho que eu não vou levar arroz. Porque lá em casa já tem arroz. E aí se acabar, depois a gente vai no mercado e compra, né? Pode ser, você que sabe. Beleza, então. Açúcar a gente vai levar. A União, que tá saindo R$3,00. Por quê? Por quê? A União faz a força. Ah, é. O Thiago foi lá pegar o shampoo dele. Peguei uma raçãozinha pra Nutella. Essa daqui tá saindo R$12,00 e pouco. E eu tô nessa sessão aqui de coisas de churrasco. Vendo se eu preciso de alguma coisa. Lembrei que eu preciso de papel alumínio e também preciso de plástico filme. Vou pegar um saquinho desse aqui de freezer pra não ter que colocar carne em sacola. Gente, olha no colorau esse daqui. Nunca usei essa marca. Esse aqui tá R$78,00. Aquele tá R$4,49. Vocês acham que tem diferença, tipo assim, de marca? Acho que eu vou levar esse aqui pra testar. Você tá beleza? É, eu acho que vou levar dois desse. Tomarola, gente. Tá saindo R$1,35. Peguei quatro. Gente, vou levar um açafrão também pra colocar no arroz. Faz tempo que a gente não compra. Então eu vou comprar hoje. Vamos. Gente, falaram pra mim que esse mercado tem muita opção. Mas eu gosto desse milho aqui. Só que não tem ele só o milho. Só tem com ervilha. Mas tô tentando ver uma outra marca aqui que eu gosto, mas tá difícil. Achei milho verde. Vou levar esse da predileta. Não tem preço, gente. Nossa, eu joguei o negócio aqui. O carrinho tava arrumadinho. Agora já tá ficando tudo bagunçado. Vou pegar também um creme de leite. Que não pode faltar, né? Vou pegar esse talac aqui. Lá vem ele com esse biscoitinho dele. Ele compra esses biscoitos e acaba o que eu que como, gente. Deixa eu não engordar lá dentro de casa. Vamos levar o nosso pilãozinho de toda manhã. Ah, esse aqui eu vou levar. Esse é um dos meus biscoitinhos favoritos. Que é esse biscoitinho aqui com goiabada. Tá saindo R$8,90. Gente, tô no setor das carnes aqui. Mas eu não queria levar carne assim. Porque é muito ruim pra cortar depois. Então eu tô pensando em falar pro Thiago. Pra gente comprar carne no mercado. No mercado não. No açougue. Que aí o rapaz já vai e já corta pra gente já. Entendeu? Gente, acho que eu vou levar um rum dele desse aqui. Olha, tá R$15,90 pra fazer num dia de domingo assim. Algum almoço. Gente, achando o chocolate mil, acabou R$5,99. Vai vencer mês que vem. A gente vai comer hoje mesmo. Então a gente vai levar. Finalizamos as nossas compras. Assim que a gente chegar em casa, gente. Eu falo pra vocês os valores que deu, tá? Eu espero muito que essa compra fica com preço bom. Porque a gente pegou bastante coisas. Gente, vocês não vão acreditar. A gente tava bem passando a compra. E aí a gente descobriu que aqui no atacadão não passa o ticket. E a gente teve que pagar a nossa compra no dinheiro. Não passa crédito. Nem crédito. Só passa débito, gente. Aqui, só débito. Que coisa. Ou o dinheiro ou o cartão. Ó. Dinheiro ou o cartão atacadão. É. É. Fazer o quê? O único que não passa. É, o único que não passa. Mas tá bom. Chegando lá em casa, vou tentar mostrar pra vocês as compras e o valor final que a gente gastou, tá? Atenção, galera de cabelo, hein? Galera de pião, gente. Meu cabelo tá todo oleoso. Mas a gente passou aqui no Tauch agora, que é um outro mercado. Um mercado sim. Eu simplesmente amo esse mercado. Por que você passou no Tauch? Porque a gente passou a compra no dinheiro. Então a gente sombrou tchim, tchim. E a gente vai comprar mais coisa. A gente tá amonimado, cara, que a gente sempre compra no ticket as coisas. Dessa vez, vai dar pra gente comprar o que a gente quiser. Mas enfim, gente. Vou mostrar pra vocês depois o que a gente vai comprar lá também, tá? Pera aí. Tamo pegando, gente, esses frangos em tiras aqui, ó. Esse aqui já é temperado, se eu não me engano. Tá saindo esses valores aqui. É ótimo que já vem tirinho, ó. Já tá topinho. Fizemos mais compras. Peguei essa planta aqui, que eu tava doida querendo, uma planta faz tempo. Depois eu vou comprar outra. Eu achei essa planta aqui super linda. Como sempre, bem osão pra gente. A gente comprou uma escova, gente. Tava custando R$19,90. Aí a gente passou no caixa e eles passaram R$98,00 a escova. Escova de aço, pra embaixo na asqueira. É. Aí eu falei assim, nossa, tem alguma coisa errada nessa compra, que a gente pegou um pouquinho de coisa e deu R$580,00. R$500 e quanto? R$175,00. R$175,00. Então aí a gente foi pedir pra... Eu peguei o papel e olhei. Vim que essa escova tava R$100,00, gente. Nossa. Pessoal, já chegamos em casa, morta de cansada. Porque imagina, um supermercado já cansa. Imagina dois supermercados. Então vou mostrar pra vocês. A gente comprou muita coisa, porque aconteceu aquilo que eu falei pra vocês. A gente teve que pagar no dinheiro a primeira compra. E por isso sobrou o nosso ticket e a gente foi em outro mercado comprar mais algumas coisinhas. Vou começar mostrando aqui no cantinho pra vocês. Temos da Noni, que esse aqui é de doce de leite. Esse aqui, vigor grego, que a gente gosta muito. Gente, isso aqui tudo é carne. A gente comprou muita carne dessa vez. Aproveitamos, né? Frango, aqui tem linguiça, linguiça de pernil, que o Thiago pegou pra ele, que ele gosta. Aqui tem linguiça calabresa. Esse daqui foi R$14,00 e pouco, gente, que eu paguei, já fatiada. Aqui tem mais frango. Aqui embaixo mais frango. E aqui também tem uma pancetinha suína, R$12,31, já temperada. Olha, ó, quem tá ali. Olha quem tá ali, gente. No meio da bagunça. Aí aqui, gente, a gente comprou carne, ó. Eu comprei 1kg de paleta, R$41,16. Comprei. O Thiago comprou essa carne aqui também, angus, bovina, R$46,42. Pegou picanha fatiada, R$57,38. Aqui temos alface. Aí aqui tem duas bandejinhas de carne moída, essa de R$13,32. E mais uma aqui de R$13,93. Aqui embaixo tem mais frango. Essa linguiça aqui já mostrei. Aqui tem essa saladinha que eu já gosto de comprar, assim, já prontinha. Aqui tem mandioca pra fazer com carne, que eu amo, vaca tolada. Dá mais no friozinho, né, gente? É bom demais. Pão de queijo. A gente comprou esse saquinho aqui, foi R$14,00 e pouco. Dois pãozinhos pra hambúrguer, R$4,95. Batata foi R$20,00, gente, esse pacote de batata de dois quilos. Aqui tem um pãozinho sovado. O mamão tava R$4,99 o quilo. Peguei o mamãozinho. Aqui também tem filtro de café. Salsicha. Aí aqui, eu deixei mais os frios, tá, gente? Tá essa bagunça, porque já vou guardar. Ó, aqui também tem presunto Aurora. Tava R$4,00 e pouco, gente, essa embalagem. Aí aqui também tem queijo em pedaço, R$12,00 e pouco, como vocês podem ver. Bacon R$12,28. Aí eu peguei também queijo em fatia assim, ó, R$8,33. Pãozinho de alho pra gente assar, né? Já inaugurar a casinha nova. Aqui também tem alho. O alho de lá no quilo tava péssimo, então eu peguei assim. Peguei isso daqui que eu mostrei lá pra vocês, né? Mostrei o preço. Aqui também açúcar, feijão e fubá. Temos também leite em pó e também. Aqui eu peguei também, gente, esse rondelle. Eu não sei se eu mostrei pra vocês, que é um rondelle de queijo. Foi R$15,00. Pegamos também chocolate lá no atacadão, né? Que tava R$4,99, amor. R$4,99? É, né? Esse chocolate. R$4,99. E aqui também os inel da Nutella, que ela chama de inel, que é isso aqui. A gente pegou três. Esse aqui a gente comprou no Taust. Aqui, gente, nessa mesa, temos algumas coisas também. Essa escova aqui que foi o motivo lá, que a gente pagou R$98,00, mas o preço dela tava na promoção R$19,90. Aí aqui tem esse kit de churrasco que a gente pegou também, a gente aproveitou, né, gente? A gente fez a festa dessa vez. Ó, kit de churrasco. Foi R$60,00 e poucos reais esse kit aqui da Tramontina. Sabão em pó, detergente. Esse produtinho aqui pra limpeza de casa. Peguei esse kit aqui também da Celluline de cabelo meio liso. Gente, tá uma bagunça, né? Mas eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Peguei esse talher aqui também, que foi R$15,00 e pouco. Uma concha de feijão que eu tava precisando muito. Peguei cabide. Peguei isso daqui também, gente. Lá na tacadão, tava com preço melhor. Então, eu peguei pra mim comer, pra experimentar. Aqui tem mais vigor grego. Esse aqui é de coco queimado. Pega mais chocolate. Aqui outro desse. Aqui tem papel alumínio. É esses saquinhos pra congelador que eu gosto. Aqui tem milho verde. Susto. Aqui, gente, tem Ajax. Essa batatinha aqui também. Esse negócio aqui, íntimos. Pastel. Água sanitária eu mostrei pra vocês. Isso daqui também já mostrei lá pra vocês. O preço. Leite tava R$3,60, alguma coisa. Peguei duas. Peguei também raçãozinha pra Nutella, que é essa daqui, que foi R$12,00 e alguma coisa, tá? Aqui nessa cadeira tem as besteiras. Tem fofuras. Aqui, quatro. Uma, duas, três, quatro. Peguei essa frão pra fazer arroz. Peguei essa Pringles aqui também, que tava R$7,00 e pouco. Molho de alho. Sazum. Esse aqui eu mostrei lá pra vocês, né? O colorífico. Peguei também pimenta do reino. Esse biscoito aqui tava R$4,00 a embalagem. Molho inglês, que eu não fico sem pra botar na carne. Atum. Mais uma latinha de milho. Caldo em pó de costela. Esse creme de leite. Três biscoitos. Aqui nessa outra cadeira ficou o café que a gente gosta. Pilão. Pãozinho. Aqui tem quatro embalagens de molho. Um todinho que eu peguei pra mim. E esse macarrãozinho aqui. Daí, gente, aqui tem um pente de ovos. E este engradado aqui de Guaraná. Por fim, este papel higiênico e a mangueira. Quase ia me esquecendo de mostrar essa linda plantinha pra vocês. Gente, vocês tão vendo como que eu tô acabada? Tô muito cansada. E agora eu vou guardar toda essa compra aqui na geladeira. Ó, gente, lá na tacadão a gente gastou R$678,00. No tal, gente, sumiu a notinha porque eu não sei onde tá. Mas a gente gastou R$580,00. Não, R$480,00 que a gente gastou no tal, tá, gente? Totalizando uma facada de... Vou deixar aqui pra vocês a facada desse mês. Mas foi a maior compra que a gente já fez na nossa vida, né? A gente comprou bastante coisa. Espero que dure bastante as coisas. Vou fazer várias receitinhas aqui pra vocês com essas comprinhas que eu fiz. Não esqueçam de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like. Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo. Dá uma dica também de como eu devo gravar o vídeo, gente. Agora eu vou guardar aqui toda essa bagunça. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.